Bom, então eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara que vai ser feita com tecido 100% algodão, ela vai ser dupla e ela é lavável também. A gente vai precisar de dois pedaços de tecido, tá? Aí, a gente vai colocar direito com direito e um lado desse tecido, que é a nossa largura, vai ter 20 centímetros e a altura vai ter 18, tá? Aí, o que a gente vai fazer? E a gente vai começar, então, costurando o lado que tem 20 centímetros, a gente vai costurar os dois lados. Eu usei como medida o pincinho da máquina pra fazer essa costura. Então, faz a mesma coisa do outro lado, lembrando que tem que sempre arrematar pra costura não abrir. Ó, então, os nossos lados estão abertos, aí a gente vai utilizar 16 centímetros de elástico. Se você tiver o elástico arredondado, fica melhor, mas como eu não tinha, eu usei esse mesmo e dá super pra quebrar o galho, né? Então, você vai colocar uma ponta do elástico numa ponta do tecido e outra ponta do elástico na outra ponta do tecido. Ele vai ficar assim, mais repuxado mesmo, porque o elástico é menor do que o tamanho do nosso tecido, mas quando a gente desvirar, ele vai ficar normal, não se preocupe. Vai ficar, o tecido vai ficar plano, não tem problema nenhum. Aí, eu segurei com a ajuda de um alfinete pra não escapar na hora de costurar. E aí, eu vou costurar, então, também usando o pezinho da máquina como a medida, lembrando que tem que arrematar. Eu arrematei bem também em cima do elástico pra ele não escapar, nem nada. E aí, nós vamos deixar uma abertura desse lado, pra depois poder desvirar a nossa máscara pro lado direito, tá? Pode ser uma abertura de uns quatro centímetros, mais ou menos. Ó, aí ficou essa aberturinha pra depois a gente poder desvirar a nossa máscara. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, colocar o elástico da mesma maneira, e passar a costura aí sem deixar a abertura, que nós já deixamos. Aí, agora, então, a gente vai desvirar a nossa máscara, tá? Aí, você vai puxando com a ajuda dos elásticos pra desvirar bem certinho. Se você ficar puxando assim o elástico como eu tô fazendo, os cantinhos vão desvirar bem certinhos, tá? Aí, você vai ajeitando. A abertura que ficou, não se preocupe que a gente vai fechar ela agora, quando a gente vai fazer as pregas, tá? Que a gente vai fazer um pês-ponto por cima. Então, não tem problema nenhum. Aí, agora, nós vamos marcar três pregas na nossa máscara, tá? Eu marquei mais ou menos com um centímetro cada prega, mas daí você pode ir medindo também, ou fazer a olho, como você preferir, tá? Aí, você vai ajeitando pra que elas fiquem iguais, bem retinhas. E nós vamos fazer essas pregas pra cima, então, do lado que vai ficar pro lado de fora da nossa máscara, as pregas ficam pra cima. Aí, eu prendi elas com a ajuda do alfinete, pra na hora de costurar, ela não escapar. Aí, você faz uma prega de um lado e outra prega do outro lado, mais ou menos, deixando o mesmo tamanho nas bordas da máscara. E aí, depois, você faz uma prega no meio desse tecidinho, né? Na parte que sobrou no meio. Aí, pode ser a prega do meio um pouquinho menor, né? Bom, agora que eu terminei, então, as minhas pregas estão como eu queria. Eu vou fazer um pês-ponto, eu fiz um, na verdade, eu fiz um pês-ponto duplo, eu fiz um bem na bordinha, e um, daí, medindo desse pra dentro, com o pezinho da máquina, tá? Se você quiser também, você pode fazer esse pês-ponto nas duas, na parte de cima e na parte de baixo também. Eu acabei não fazendo, mas daí também vem da sua escolha, tá? Porque é mais pra um detalhe mesmo, que não vai fazer muita diferença. Lembrando, sempre fazer o arremate pra não escapar. Aí, faz a mesma coisa do outro lado. E tá pronta a nossa máscara, tá? Nossa máscara de tecido. Lembrando que esse tamanho é um tamanho mais padrão, tá? Se você for uma pessoa menor, ou, enfim, quiser fazer infantil, aí você pode dar uma diminuída, tanto na altura quanto na lateral. Por exemplo, pra mim, ficou meio mais larga, né? Eu faria um pouquinho menor, porque acaba ficando sobrando. Mas daí também é da sua escolha, tá? Essa é uma, mas tamanho padrão, pra quem for de um tamanho normal. E é isso, espero que vocês consigam fazer também aí.